Música Enquanto eu vejo a vida passar Vida lenta, truculenta Não tem péres pra quem tenta Mas fomenta Meu desejo De te ver, de comprar, de apapar De te salonear E a vida passar Adiante, fumigante Quero ver-te todo instante Mas tenho o seu De te ver, de comprar, de apapar Tentamos pelo céu Tentamos pelo mar Tentamos pelo mar Tentamos pelo mar Tentamos amargar o ferro Tentamos pra dançar Dia de um dia Ela chega Sem te avisar Deixa te avisar Tentamos pelo mar Tentamos pelo mar Tentamos pelo mar Se inscreva no canal Já paguei, eu desaborei A vida passando Vá adiante, fumegante Pelo verde, todo instante Mas que eu cresci É que dá pra pagar Vem duas para o céu, a cruz pelo mar Muita noite, se trajeta, não pensa O amante é o mel, mas ele não te ama Mesmo assim, a vontade não quer cessar Não quer cessar De te ver, de te tocar De te amar 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 Obrigada.